Continue acompanhando a nossa transmissão por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Agora está na hora do sorteio da dupla cena. E aí estão preparados? Será que hoje esse prêmio vai sair? O valor está acumulado na dupla cena. Sorteio do concurso 2.106. E no primeiro sorteio, o valor que será distribuído entre os acertadores das 6 dezenas será de R$ 12.373.992,92. No segundo sorteio da dupla cena, o valor que será dividido entre os acertadores dos 6 números será de R$ 160.564,49. Vamos entender como vai funcionar esse sorteio da dupla cena. Temos aqui o globo número 3 com suporte abastecido com 50 bolas numeradas de 0 a 50. Será realizado o primeiro sorteio e em seguida o globo será reabastecido para o segundo sorteio da dupla cena. Serão sorteados 6 números em cada um dos sorteios e você ganha prêmios se acertar 6, 5, 4 ou 3 números em cada um dos sorteios. É importante você conferir a sua aposta do início ao fim de cada sorteio. Para conferir, validar cada procedimento deste sorteio da dupla cena, os nossos auditores estão aqui. O Marco Silva e o Felipe Zacarias. Podemos começar. Apostas em mãos, boa sorte para você que apostou. Bolas posicionadas, está na hora. Valendo! Globo carregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. Começou o primeiro sorteio da dupla cena. Bola branca número 50. Branca 50. Na dupla cena você tem muitas chances de ganhar. Bola verde número 13. Verde 13. Segundo número sorteado no primeiro sorteio da dupla cena, concurso 2106. Bola rosa número 46. Rosa 46. Foram sorteados 3 números. Faltam 3. Na dupla cena você ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números. Bola amarela 02. Amarela 02. Este prêmio pode sair para você hoje. No primeiro sorteio da dupla cena, mais de 12 milhões de reais. Bola marrom número 14. Marrom 14. Falta um número. Vamos chamar o sexto e último número do primeiro sorteio da dupla cena. Bola amarela número 22. Amarela 22. Hora de confirmar. 50, 13, 46, 02, 14 e 22. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeiro sorteio da dupla cena realizado, validado. Agora o globo será reabastecido para o segundo sorteio da dupla cena. A Graziella, nossa colega da caixa, a Beth, nossa garota da sorte, vão recolher as seis dezenas sorteadas no primeiro sorteio da dupla cena e colocá-las no suporte acima do globo número 3. Hoje, no primeiro sorteio da dupla cena, o prêmio que será dividido entre os acertadores das seis dezenas de 12.373.992,92 reais. Já no segundo sorteio, o valor que será distribuído entre os acertadores dos seis números será de R$ 160.564,49. Este é o concurso número 2.106 da dupla cena. Este procedimento de reabastecimento acompanhado por nossos auditores, o Marcos e o Felipe, estão aqui atentos a cada procedimento. Você tem mais uma chance de ganhar na dupla cena. Bolas posicionadas. Vamos ao segundo sorteio. Valendo! Globo recarregado, embaralhando, 50 bolas numeradas de 0 a 50. Já começou o segundo sorteio da dupla cena. Boa sorte para você que apostou. Bola marrom número 34. Marrom 34. Já acompanhamos os sorteios da Mega Sena, da Timmania. Agora você conferindo o segundo sorteio da dupla cena. Bola preta número 27. Preta 27. Ainda hoje teremos dia de sorte e quina. Fique atento à nossa transmissão. Bola rosa número 26. Rosa 26. Todas as noites, milhões em prêmios nas loterias caixa. Bola marrom número 44. Marrom 44. Para a sorte, todo mundo é igual. O globo girando, você chamando. A sorte chegando. Bola amarela número 32. Amarela 32. Sua sorte pode vir com este número. O sexto e último número do segundo sorteio da dupla cena. Bola cinza número 08. Cinza 08. Vamos confirmar as seis dezenas sorteadas no segundo sorteio da dupla cena. 34, 27, 26, 44, 32 e 08. Os auditores confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Era o que você esperava? Logo após a apuração, você poderá conferir todas as informações na página da Caixa na internet. Aí poderá saber de onde são as apostas vencedoras, se o prêmio está acumulado. Basta acessar loterias.caixa.gov.br